Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Hoje, projeto do inscrito aqui no canal. Pra quem não acompanhou o começo, a gente pegou um golfão que vocês escolheram aqui dentro de alguns vídeos. Nós estamos fazendo uma reforma completa, vamos entregar sem custo algum, de graça, pra comemorar os meio milhão de inscritos aqui no nosso YouTube. Muito obrigado a vocês, essa é a forma de eu retribuir isso pra um de vocês, ajudar mais uma família aí. E quem quer acompanhar as ações, pode acompanhar lá pelo Instagram também. Vamos falar com o coelhinho, ver esse projeto, porque vai dar trabalho. E quem quiser acompanhar o coelhinho lá no Instagram, é coelho.custom ou tem um WhatsApp no final do vídeo que ele vai deixar pra vocês fazerem algum orçamento, fazer um trabalho com ele, porque o bicho tá arrepiando aqui. Então, bora acompanhar o vídeo. Golf chegou! Qual golf? Sim, lembra do golfe do inscrito que a gente tá fazendo o projeto? Nós pegamos outra carroceria. Acabou de chegar de Curitiba, a carroceria do MK3 que o Kaled forneceu pra gente. Kaled, muito obrigado. Quem precisar de peça, de qualquer tipo de carro, ele tem muita coisa lá. É só você jogar lá no Instagram, procurar por Kaled. Começa com K e você vai achar. E esse aqui é um carro que a gente trouxe de cegonha e agora a gente vai analisar as peças que a gente vai usar pro golfe do inscrito. E o meu amigo coelhinho já viu que o negócio vai ser complicado, né, bebê? Fala aí, Jonatinha. Achamos uns buracos nesse também? Achamos também. Mas faz parte, galera. Não é nada que a gente vai, né... Esse ano saiu assim, né? O que a gente vai usar já tava tudo certinho. Que a tampa já guardou, né? Não, quando chegou já desmontei o carro inteiro já. É. Porque veio, né, ia ficar aberto aí e... Eu vi que você até baixou ele, ficou bonito? É. Não, foi uma briga pra tirar do guiche, né? Ô, galera, eu acho que a altura tem que ser essa altura do golfe do inscrito, ó. Encostado. Você acha, Jonatinha? Hein, ô coelhinho? Fala pra mim agora. Vamos dar um... Vou mostrar por dentro aqui, galera. Umas coisas que eu acabei não vendo. E que eu também... A gente não ia usar, né? É. Mas que esse carro aqui por fora parece que tá normal, mas aqui por dentro a gente já vê que já tinha várias emendas, tá vendo? Só que essas partes a gente já não ia usar, né, ô coelhinho? Você ia refazer lá. É. O que a gente ia usar era a tampa, uma porta... Tampa, porta. O para-lama. O capô. Vamos dar uma olhada ali na frente. Aí, no caso, nós íamos a folha de teto, né? Aham. Só que aí quando chegou o carro aqui, a gente viu que tem muita chuva de granizo. Aí eu prefiro recuperar aquela do que... Né? Ó, a galera do Paraná sabe como chove. É... Você falou que choveu o quê? Graniza. Você não falou granito não, né? Não, graniza. Chuva de granito. Olha aí, ó, galera. Não sei se vocês estão conseguindo reparar aqui. É um monte. Chuva de granizo. Curitiba. Isso se dá, então, a diferença de clima muito repentina. Aí forma esse gelo. E o bichão cai, que cai moendo os carros. É. Né? Tá. Tem também. O que mais? Farol original. Chegou? Chegou. Chegou um farol. Capô? Capô. Tampa do porta-mala. É... Peguei a mini frente também. Na verdade, veio travado, mas eu já acabei cortando e pegando ali a... Particinha em cima. Vou tirar depois essa... Essa frente aqui. Eu não sei como tá lá, mas vai ter uma surpresa, né? Já deixa guardado aí também. Tá. A parte da lateral, você falou que prefere manter o original. Manter o original. Pra não descontear. É isso? É. Até porque, né? Não, é. Era o lado de lá. Era o lado de lá. E tá tudo cortado. E você consegue fazer isso sem massa. É. A gente vai repuxar, vem comer na lima. Entendeu? Entendi. Fica zerado. Fica zerado. Fica bom pra caramba. Show de bola, hein, ô. Top demais. Cara, agora, a partir de agora, eu acredito que a gente tenha um norte mais legal pra começar as outras partes do projeto, inclusive, até porque eu tava muito preocupado se eu ia conseguir achar essas peças. É. Né? Graças a Deus achou, né, Cassandra? Na verdade, se você for ver aqui... É difícil, né, meu? Ontem eu tirei o paralama original, as redações todas originais, ó. O que acontece é que o paralama que tá naquele golfe já não é original. E como ele tá muito estragado, não compensa você ficar arrumando algo que já é paralelo, entendeu? Então é só você correr atrás de um original que seja bom, igual esse paralama aqui, e, né, e fazer a preparação pra pintura. Então compensa muito mais do que ficar gastando tempo numa coisa que já é paralela e tá muito torto, né? Não, top demais. Top demais. E o golfe chegou, tranquilo, desceu do guincho, tranquilo. Desceu, foi uma briga pra descer aí, mas... É. É porque tá... Eu tava vendo como é que desceu do guincho dessa altura aqui, né? Porque eu fiquei pensando, né? Olha aí, galera, olha a altura do carro. Ó. Tá sem bola, Capelano. Tá sem nada. Sim. O... Eu quero é deixar dessa altura mesmo, hein? Ó a traseira. Caraca, mano. Tem que ter coragem. Mostra aqui, ó. Que a gente tinha pensado em usar essas caixas também, né? Mas aonde foi feita a sora também da emenda da lateral, ó? É, não. Entendi. Aqui e aqui, ó. Entendeu? Entendi. E aí veio bastante coisa interna, viu? Bastante acabamento interna que tá faltando no outro. Aqui, galera, vieram uns bancos originais, tá? Que eu realmente tava muito difícil de achar com os tecidos originais, né, Coenho? Originais, carpete original. O painel embostado. É, então. Nós vamos utilizar eles. Olha o painel. Muita peça aí que a gente tava lá com problema com botão e tal. E vai usar bastante coisa. Olha aqui, moldura. Tá vendo? Tudo inteirinho, ó. Tudo coisa difícil de achar, tá, galera? Nós vamos colocar os grampinhos aqui pra prender legal, Castelhano. Aham. Não, show de bola. Nós vamos tirar o painel inteiro. Não, top. Top demais. Ali tava bem deficiente nessa parte interna aí, cara. Nossa. Tá mesmo. Né? Mas show de bola. Você manda ampliando o freio de mão, ó. Tudo encosta. Tá pra usar. Show, 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 show. Cara, sensacional. E eu vou te falar. Lá eu bati o olho no teto. Daqui não dá pra perceber muito, né? Só no reflexo mesmo. Você vê que estranho? É que você também é funileiro. Então você, tipo assim, bate o olho e vê. Às vezes a pessoa... Você tá ligado, galera? O cara que tá acostumado a ver toda hora, ele bate o olho no carro e ele já vê tudo. Ele sabe, né? Desse lado realmente dá pra ver, ó. Tá bem cheio. É. Aí não compensa. Porque, por exemplo, eu vou perder um baita de um tempão de espontiana pra colocar lá. Sendo que daí eu vou ter que fazer um monte de funilaria aqui. Aí eu prefiro fazer a original lá. Entendi. E não precisar tirar a originalidade de dentro, né? No caso. É. A gente ia fazer isso por questão de facilidade, né? É. Facilidade. De manter uma coisa, né? Melhor. Não, show de bola. Cara, e esse assoalho tá bom? Você chegou a puxar ou não? Tá sei lá. Na realidade, não dá pra ver muito porque ele tá com as mantas, ó. Mas parece bom, né? Aparentemente tá bom, sim. É. Entendeu? Aparentemente... É, galera. O golfão. Agora nós vamos arrepiar. Top demais. O coenho já tava adiantando algumas coisinhas ali. Até porque eu já disse isso pra vocês. Quando a gente vai realizar um projeto desse tamanho, você tem que fazer uma listagem de tudo que você vai fazer. Não é tão simples. Porque são muitas peças pra conseguir comprar. Então, pra você começar o projeto, já é um trabalhão, né, mano? Ainda mais um carro desse que é difícil achar as peças. É exclusivo, né? É. É. Difícil mesmo. Não, top demais. Ó, queria agradecer muito o Kaled. Kaled, aquele abraço pra você, cara. Você top demais. Chegou o golfão aí pra gente. E, coenho, ó, mais uma vez, cara, parabéns. Você, dedicação aí no nosso trampo, né? Nosso projeto. Você outro, talvez, ah, vamos fazer ali de qualquer jeito. Não. Tá sendo, vai atrás de um negócio bom e tal. É melhor que o cara me cobre pra fazer isso mesmo, porque a gente faz um negócio top. Legal, né? Pra fazer um negócio top, tá? Porque o inscrito tá, né? Com certeza. Esperando um carro legal. Lógico, fazer como se fosse pra mim. Faz o seguinte, coenho, manda o seu contato aí pra quem quiser fazer qualquer tipo de serviço. Bom, pode me achar pelo Instagram lá na coelho.custom, né? Ou no telefone, 96404-8652. Top. Galera, 11 e tal, esse telefone que ele passou, a parada é a seguinte. O Instagram do coelho, infelizmente, perdeu o Instagram, né, coelho? Primeiro eu perdi, começou a ser muitos bloqueios. Então, nós vamos fazer o seguinte, dá uma força pro coelho lá no Insta, né? Ajuda a gente. Coelho.custom, ó a cara do coelho brabo aqui, ó. Na realidade, o Dix, ele fez um logo novo, né? Ele falou que é um coelhinho fofinho agora. É, não é esse brabo. Não é mais um malvadão aqui. Nada bem com isso aí, não. Tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, esse projeto vai ser sensacional. Tamo junto? É nóis, até a próxima. Ô, Jonathan, sai do celular, ó, viciado. Tchau.